Não é perda, porque a gente não se perde, se perde relógio, óculos, caneta, isso a gente perde. Pessoas morrem, desencarnam, e desencarnam não é a pior coisa que pode acontecer, a pior coisa que pode acontecer, no meu conceito, é a pessoa ter uma lesão cerebral e ficar numa vida vegetativa por anos a fio. Eu lembro-me de um caso clássico, Anne Keeler, aquela jovem de New Jersey, que a família pediu para desligar os aparelhos depois de oito anos. Vendeu tudo, porque teve que fazer uma mini UTI, porque UTI é muito caro, fazer dentro de casa. Terminou vendendo carro, vendendo a casa, vendendo a geladeira, para poder manter. E ela não morria de jeito nenhum. Então pediram para desligar os aparelhos. A corte de New Jersey negou. Aí apelaram para a Suprema Corte. E a Suprema Corte permitiu. Desligaram os aparelhos e ela não morreu. Ainda viveu mais dois anos. Isso me impressionou muito, deve ter assim uns 15 anos, mas foi famoso no mundo inteiro. E um dia, conversando com Chico Xavier, eu digo, como explicaram um caso desse? Então Emmanuel, o guia de Chico Xavier, disse, ela foi drogada na encarnação anterior. Usava rachixe. Nesta veio condicionada e começou a usar o ácido desértico. Depois passou para a cocaína. E então tomou uma overdose e entrou em coma. Daí o perispírito estava tão imantado da droga que se utilizava do corpo, das energias do corpo para nutrir-se. Daí ela ficou uns 8 a 10 anos em coma. Imagine uma pessoa morta apenas respirando. Anos e anos. A morte é uma benção. Então essa mãe não perdeu o filho, transferiu para casa. O seu filho vai feliz e em breve vai encontrar. Essa questão de morte é tão curiosa. Meu filho chega e diz assim, tio, o pai, eu vou para Auckland, na Nova Zelândia. Vou estudar lá. Ah, vai sim. Mas se ele morre, a gente fica desesperado. Às vezes, aqui nos Estados Unidos, o filho vai para Miami e a gente não vê mais nunca. Mas a gente se conforma. Ah, não, está ali em Miami. Mas quando falo em morte, é aquela ideia de que se acabou. Não. O filho dessa senhora vive. Se ela fizer silêncio interior, se ela se concentrar, ela falará com o filho. Não é privilégio de um médium nem de ninguém. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Kardec é tão claro. Notem essa definição. Todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Todas as pessoas são médiums. Em maior ou menor grau de sensibilidade, de percepção. A mediunidade tem órgãos como a memória, como a inteligência, como as aptidões artísticas e culturais. Agora, nós temos que desenvolver essas faculdades. Qualquer um de nós que gosta de uma arte, quantas horas treina? Tivemos aqui uma exibição de violino por um violinista clássico. Este senhor que nos apresentou as canções, eu estava vendo ontem, ele deu um solo. É um violinista clássico, técnico especialista. Para chegar a esse nível, pergunte-lhe quantas horas ele gastou treinando. Houve um caso muito curioso de Iafa, já vê se eu lembro o nome dele, que é um nome judeu. Era o maior violinista da época. E ele terminou um espetáculo em Carnegie Hall, aqui em Nova York. Quando ele terminou, foi para o camarim. E uma dessas moças muito ricas e muito fúteis e muito estúpidas, tinha muito dinheiro em diamantes e ignorância também em quantidade. Chegou no camarim com toda a pompa e disse assim, Ah, eu daria minha vida para tocar como senhor. Ele era temperamental, disse assim, pois eu dei a minha vida para tocar como toco. Porque eu comecei a tocar aos quatro anos. E diariamente eu ensaio de seis a oito horas. Quando eu tenho concertos, eu ensaio doze horas por dia para chegar ao concerto. Quando nós vimos o concerto, não vimos os anos que anteciparam para chegar àquele clímax. Mas isso é toda a arte. Eu fui funcionário do governo do Brasil. Tive essa alta honra, funcionário público, ganhava muito bem. Uma beleza, não morri de fome porque não estava no karma. E trabalhava na máquina que já houve, que é a mãe do computador, na máquina tatilográfica. Eu não sei se alguém se lembra que um dia houve essa máquina. E eu era um experto, porque trabalhei cinquenta anos com a máquina tatilográfica. Chegaram as máquinas elétricas, porque eu fazia exatamente a apólice, o seguro. A capa do rosto da apólice não pode ter erro nem rasura. E como todas são numeradas e não podem ser substituídas, Então, fiquei um técnico. Quando apareceu o tal do irmão computador, um amigo me disse, Ah, de volta, apareceu agora uma máquina extraordinária. Quando a gente erra, é fácil, porque não tinha que apagar com borracha, tinha tinta, tinha papel carbono, cinco vias, era um Deus nos acuda. Aí eu perguntei, mas como é que apaga? Eu disse, não, é fácil, chega assim e apaga. Aí ele me mostrou. Eu fiquei olhando. Que coisa! Então, pode introduzir palavra? Lá o texto, você introduz palavra? Eu fiquei encantado, mas eu era técnico de batilografia. Eu dava mais de trezentas batidas, havia concurso. Até eu vou contar uma anedota, para vocês irem para casa bem felizes. Satanás mandou dizer a Jesus que queria fazer um teste com ele de computação, para ver quem digitava mais rápido. Jesus disse, meu filho, eu sou do ano a dois mil. Não tinha nem alfabeto, quanto mais. E aí os demônios ficaram contentes, zombaram dos anjos, os anjos falaram, Jesus, aceitem. Choraram tanto, Jesus aceitou. E aceitou, e o super Satanás ia ser o guia, ia observar. E foi aqui no auditório, em Nova Iorque, eu esqueci o nome desse momento. É um auditório imenso. Médicos Cregard. Muito obrigado. Pois é, então, a Satanásada lotou de um lado. E aquele pingo de anjinho do outro lado. O supercomputador, e veio aquele diabo bonito, assim, cabelo para o diabo. E Jesus, coitadinho, aquele computador carrossel. Aí o demonião bateu, e Satanás, e Jesus, catando milho. Aí bateram, foram ver. e deram o ganho de causa a Jesus. Aí Satanás, mas como? Eu bati, com uma velocidade tremenda. Ele disse, meu filho, é só Jesus salva. Então, eu terminei cedendo ao computador. E havia, de repente, começou, a era do iPhone, iPod, iPad, iPin, ai, ai. E eu dizia, não entro nesta nunca, porque eu achava o máximo da falta de educação. A gente está comendo, aí bate logo, prim, prim. Eu censurava. A gente paga a língua, né? Lá na mansão do caminho, nós temos uma amiga desembargadora. É a rainha do computador. Mas, meu Deus, ela é uma desembargadora, mas é mal educada. Até que Satanás inspirou alguém me ensinar WhatsApp. Eu só entrei na lista com cinco. Já tem mais de sete. Eu estou orando, Pai Nosso, que está aí na senhora, clica, e eu como mentiu Jesus. Mas, que coisa, que tragédia. Já estava pegando até a psicose. É um transtorno psicótico, maníaco, porque eu sempre passei sem tal do WhatsApp. Mas, nos últimos seis meses, eu oro, aplico o passe, com o ouvido atento. E isso é para levar um pouco de alegria, porque o espiritismo é doutrina de alegria. E os espíritos me dizem, provoque risoterapia. Toda vez que nós rimos de coisas ingênuas, nós produzimos uma substância chamada imunoglobulina. Nós produzimos na língua, na saliva. É uma substância para a digestão e que nos imuniza o aparelho respiratório para problemas cardíocos, problemas fônicos, etc. Então, é imunoterapia. Mas, eu desejo agradecer pela bondade de todos. Agradecer principalmente a nossa norma, que foi o veículo do convite para que estivéssemos aqui em Nova Iorque nesses últimos três dias. Mas agradeço penhoradamente, porque eu estou de despedida. Eu direi agora, como o Sócrates, eu vou constatar antes de vocês e terei o prazer de recebê-los e confirmar que tudo aquilo que a gente falou era verdade. Isso minha mãe me disse. Meu filho, eu voltei. Tudo o que você me disse é verdade, a respeito da imortalidade. e a partir daí, este vulto notável que é minha mãe. Todo dia, quando eu acordo, mal abre os olhos, ela aparece sorrindo e me diz assim, Di, já orou. Eu digo, mãe, estou chegando agora. Ore, meu filho, você vai acompanhar o astro rei e não sabe se chega o crepúsculo. Quando eu me vou deitar, às vezes muito cansado, Di, já orou. Eu digo, mãe, o meu dia foi uma prece. Ore, você vai atravessar o rio Estiges à noite da morte e da vida e não sabe se volta. Então, eu desejo a todos muita paz. Agradeço o carinho de todos do nosso tradutor que é meu filho espiritual. Porque o nosso Daniel é, os que estão ouvindo a tradução poderão confirmar. Um exemplo de bondade, de carinho, de amor à nossa causa. Mas não vou citar nomes para não cometer o pecado de me esquecer. a todos eu os trago no coração. E se alguém desagradei, perdoe. Dê-me também uma chance de reparar. Rogo escusas se por acaso algo não aconteceu como esperavam, mas estamos juntos. Nós somos a nova sociedade. Uma humanidade que ama, que acredita, que confia, que tem certeza. Fiquemos unidos. Unidos nós somos força. Separados somos vulneráveis. A federação é uma benção de Deus para nos dar força. Não é recado encomendado. É do meu próprio interesse. Porque através de um órgão federativo, as nossas instituições têm apoio, têm orientação, recebem a doutrina pura que não podemos conspurcar com ideias nossas ou de espíritos inferiores. preservemos o espiritismo conforme nós herdamos de Allan Kardec e dos mártires da primeira hora. A todos vocês que consideram verdadeiros heróis viverem na grande urda numa vida muito difícil e terem tempo para cuidar da alma do self. Até havia uma pergunta que tive a ocasião de ler ali sobre o ego self. Como fazer? Reservar para o espírito que somos algumas horas como reservamos 24 horas ao corpo. O ego nosso é o resultado das nossas afirmações atuais, dos nossos atos pessoais. Isto forma o ego. O self é o conjunto das nossas experiências de todas as existências. É o sede espiritual que somos. Muito obrigado e que todos bebam na fonte do espiritismo a água lustral da verdade. E sejam muito felizes. para o Obrigado.